A gente espera o ano todo para chegar o Halloween e vou falar, essa festa está ficando cada vez mais popular aqui no Brasil. O Halloween, comemorado todo dia 31 de outubro, tem uma história rica e fascinante. Suas origens remontam a mais de 2 mil anos atrás, com os antigos celtas, que viviam no que hoje é a Irlanda, a Grã-Bretanha e o norte da França. Os celtas celebravam um festival chamado Samhain, que marcava o fim da colheita e o início do inverno. Acreditava-se que, na noite de Samhain, a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais tênue. Para apaziguar os espíritos, os celtas acendiam grandes fogueiras e faziam oferendas de comida e bebida. Eles também usavam fantasias, muitas vezes feitas de peles e cabeças de animais, para afastar os maus espíritos. Essas tradições tinham como objetivo confundir os espíritos e impedi-los de entrar no mundo dos vivos. O Samhain era um evento significativo, marcando a transição entre as metades clara e escura do ano. As tradições do festival lançaram as bases para o que eventualmente evoluiria para o Halloween que conhecemos hoje. À medida que o cristianismo se espalhava pela Europa, ele começou a influenciar e absorver as tradições pagãs existentes. O Samhain, com sua associação com espíritos e mortos, não foi exceção. No século VIII, o Papa Gregório IV designou o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, também conhecido como o Dia de Todos os Mortos. A noite anterior ao Dia de Todos os Santos, 31 de outubro, ficou conhecida como Véspera de Todos os Santos, mais tarde abreviado para Halloween. A cristianização do Samhain transformou o festival em uma observância mais religiosa. No entanto, muitos costumes celtas originais, como fogueiras, fantasias e a crença em espíritos, continuaram ao lado dos elementos cristãos recém-incorporados. Essa mistura de tradições continuaria a moldar a evolução do Halloween ao longo dos séculos. O Halloween foi praticamente ignorado nos Estados Unidos no início, devido às crenças protestantes rigorosas de muitos colonos. No entanto, a chegada de imigrantes irlandeses e escoceses no século XIX trouxe a celebração de volta à proeminência. Conforme o Halloween ganhou popularidade nos Estados Unidos, ele evoluiu para um feriado mais secular, com foco em comemorações festivas, principalmente entre as crianças. A tradição de gostosuras ou travessuras, onde as crianças se fantasiam e batem de porta em porta pedindo doces, surgiu no final do século XIX e início do século XX. O Halloween continuou a evoluir ao longo do século XX, tornando-se cada vez mais comercializado e enraizado na cultura americana. A ascensão da mídia de massa, especialmente o cinema e a televisão, desempenhou um papel significativo na moldagem das imagens e tradições do feriado. A escultura de abóboras em Jack-o'-lanterns, abóboras iluminadas, uma tradição com raízes no folclore irlandês, tornou-se sinônimo de Halloween. As fantasias se tornaram mais elaboradas e diversas, inspirando-se na cultura pop, fantasia e terror. O Halloween se transformou em um evento amplamente comemorado, marcado por sua assombração divertida e ênfase na diversão e na comunidade. Nas últimas décadas, o Halloween transcendeu suas raízes americanas e ganhou popularidade em todo o mundo. A globalização, o aumento das viagens e a difusão da cultura americana por meio da mídia contribuíram para esse fenômeno. Hoje, o Halloween é comemorado de várias formas em muitos países ao redor do mundo. Embora as maneiras como o Halloween é comemorado possam variar de país para país, os temas centrais do feriado, fantasias, doces e uma aceitação divertida do sobrenatural, ressoam com pessoas de todas as idades e culturas. O apelo global do Halloween reside em sua capacidade de fornecer uma válvula de escape para a criatividade, imaginação e um senso de comunidade. A jornada do Halloween de um antigo festival celta para um fenômeno global é uma prova do poder duradouro da tradição e sua capacidade de evoluir e se adaptar ao longo do tempo. O que começou como uma observância solene do ciclo da vida e da morte, se transformou em uma celebração da imaginação, comunidade e a emoção do desconhecido. Quer estejamos esculpindo abóboras nos vestindo com fantasias ou compartilhando histórias assustadoras, o Halloween oferece a chance de sairmos de nós mesmos e abraçarmos o lado divertido do medo e do desconhecido. Ao celebrarmos o Halloween a cada ano, estamos participando de uma tradição secular que continua a cativar e inspirar pessoas em todo o mundo. Mas quando se fala em Halloween, também se fala em filmes de terror. Porque antigamente a TV aberta se dedicava apenas em trazer uma programação especial do Halloween dedicada para fãs de filmes de terror. E aqui no Retrocínio as coisas também não são diferentes. Eu fiz uma lista encapetada de filmes de terror para você maratonar nesse Halloween. E só para a gente não fugir do assunto, o tema do vídeo é filmes de terror para assistir no Halloween. Para abrir essa lista aqui sobre filmes de terror para você ver no Halloween, esse filme aqui que eu vou falar para vocês, você pode assistir com seu filho, com a sua filha, com alguma criança. Esse filme aqui é uma trecheira bagaceira. É um típico filme que se a gente estivesse lá nos anos 90, com certeza ele passaria na sessão da tarde ou no cinema em casa. Os Willis, de 1990. A história desse filme é sobre Michael e seus dois primos. Eles decidem acampar no quintal de casa. Eles fazem uma cabana e levam também um lampião, que parece que são vagalumes dentro de um frasco. E cada um deles começa a contar uma história de terror que eles juram que é verdade, que aconteceu com eles. Gente, eu juro que eu queria falar mais sobre esse filme, mas eu não posso, não vai virar muito spoiler. Eu entregaria todo o barato nostálgico desse filme, Os Willis, de 1990. Porque esse filme aqui, eu acredito que seja para deixar o seu coração bem nostálgico nesse Halloween. O segundo filme dessa lista aqui. Ele é um dos filmes preferidos que eu gosto de assistir quando chega o Halloween. A Noite do Demônio, de 1957. A história é sobre um psiquiatra renomado chamado Dr. Holden. Ele viaja para Londres porque ele não acredita que aconteceram algumas mortes ligadas a superstições e misticismo. O objetivo do Dr. Holden é desmascarar o líder de uma seita demoníaca e provar que esse líder não passa de uma fraude. Mas será que esse líder é mesmo uma fraude? A Noite dos Demônios, de 1988, é bem a cara do Halloween. Numa noite de Halloween, uma garota muito crazy chamada Angela. Organiza uma festa de Halloween numa mansão abandonada. No passado, bem far, far away para trás. Essa casa, essa mansão abandonada era uma casa funerária. Daí como todo jovem curioso. Eles fazem uma brincadeira que não era a do copo. E essa diversão toda acaba quando os jovens percebem que acabaram despertando foi um demônio. Até parece que... aqui um diabo necessário não ia pôr um filme desse aqui na lista pra você curtir aí no seu halloween um filme bem trecheira bagaceira dos anos 80 a maldição de zashari de 1988 a história sobre um jovem estudante chamado alex ele se muda para um prédio todo lascado a intenção dessa mudança seria ele ficar mais perto da namorada a lori nesse outro prédio moram outros jovens roman e nicole e também alguma senhora chamada ruby e lise e o alex ele acaba comendo um barato sinistro ali verde gosmento oferecido pelo roman o que o alex não sabia é que muito tempo atrás havia um feiticeiro chamado zashari devon e ele liderava um grupo ocultista mas fez achar e deixou um legado antes de morrer e um misterioso líquido verde armazenado em garrafas mas depois que o alex toma esse elixir aí come esse elixir todo um verde zoado ele começa a se transformar numa espécie de criatura verde viçosa toda derretida sabe o que o homem que derreta essas coisas paradas assim e aí meu querido curta muito esta bagaceira neste halloween todos os capetas têm um ajudante você concorda como é o caso do filme o ajudante de satã de 2004 a história é sobre douglas um menino de nove anos que nesse halloween ele decide se vestir se fantasiar de um personagem de videogame que ele gosta muito só que a parada começa a ficar muito crazy muito frenética quando douglas esse garotinho dá de cara com psicopata que decide usar esse menino aí o douglas como seu pequeno ajudante zinho é um diabinho necessário ajudar a fazer o que Will ajudar a fazer um estrago um monstro na cidade aonde o Douglas mora e não demora muito para esse menino entender que tudo que ele e esse pesco tapa fizeram aí pela cidade não é um jogo de videogame é tudo real e no halloween eu também gosto muito de assistir filmes de terror de terror antológico que são filmes que tem contos de terror diferentes com histórias diferentes personagens diferentes igual aqui de capeta nesse vídeo contos do halloween de 2015 é sim um filme de terror antológico para você curtir nesse halloween que contém 10 histórias envolvendo os fatos horripilantes horripilantes esses fatos aconteceram no que na noite de halloween e no way o timmy ate all the candy he could find inside his parents but what he wanted more now every halloween every single halloween sense his evil spirit comes back trick-or-treating contos de halloween de 2015 tem história sobre alienígenas pescotapas assombrações demônios e abóboras muito crazy e assassinas não me convidaram para essa festa macabra de 1990 e A história é sobre a noite das bruxas. Enquanto as pessoas estão se divertindo pedindo doces, o frenético Mark também está. Ele persegue quatro jovens numa espécie de jogo de vida ou morte. E vou falar, é mais morte do que vida ou morte. Ou seja, morte, vida, vida ou morte. Ah, é mais morte do que vida. E por último e não menos importante, Passagem para o Inferno de 1987. A história é sobre cinco passageiros à espera de um ônibus. Vai pensar duas vezes antes de pegar o ônibus na noite sozinho, né? Para passar o tempo e esperar o motorista chegar, eles começam a contar a história de terror uns para os outros. Quando finalmente chega o busão, conto nada, assiste que vocês vão saber. Mas e aí? Conta aqui para o Capetinha. Vocês assistem? Tem o hábito de assistir em filmes na noite de Halloween? Comenta aqui para o tio Will. Um Halloween que marcou muito a minha vida foi quando eu e uma galera que eu conheci aqui pelo canal gravamos o nosso primeiro curta-metragem Open Mind atrás de você que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo para as pessoas que curtem o Halloween. Para vocês é tão pouco se inscrever no canal, mas para mim isso faz total diferença. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo Halloween e... Tchau! 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 Um aviso no ar Se não se inscrever, algo vai te pegar A maldição foi lançada, é o seu final O retrocírio vai te levar pro mal